A UFMS de Três Lagoas abriu inscrições para o processo seletivo, na verdade abriu um processo seletivo de 122 vagas para curso superior por meio de programas como o Passe e o Sisu. Vamos acompanhar a reportagem. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com um processo seletivo aberto, que chama Eu Quero Ser UFMS. As oportunidades estão distribuídas entre 101 cursos presenciais e à distância. São 3.100 vagas para 18 municípios do estado. Dessa forma, os candidatos que fizeram as provas do vestibular da UFMS, do Programa de Avaliação Seriada Seletiva ou do Exame Nacional do Ensino Médio, em anos anteriores, têm mais uma oportunidade de ingressar em cursos de graduação. Podem participar da seleção aqueles que prestaram o Enem entre os anos de 2018 e 2022. Quem realizou a prova do vestibular UFMS entre 2019 e 2023. Ou ainda quem participou da terceira etapa do Passe nos anos 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022. Em Três Lagoas estão disponíveis vagas para Ciências Biológicas Licenciatura, com duas vagas. Geografia Bacharelado, com oito vagas. Geografia Licenciatura, que são 12 vagas. História Licenciatura tem a possibilidade de estudar de forma presencial e à distância. São 31 vagas. Letras Português e Espanhol Licenciatura também têm a possibilidade de estudo à distância e presencial, com 42 vagas. Letras Português e Inglês Licenciatura são duas vagas. E Letras Português Literatura de Licenciatura são 11 vagas. Por fim, temos vagas para Matemática Licenciatura. São 14 vagas. As inscrições devem ser feitas no portal de inscrição até o dia 28 de fevereiro. Ela é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet. Para realizar a inscrição, o candidato deverá, dentro do período de inscrições, acessar o endereço eletrônico especificado no edital de abertura e realizar os passos solicitados no sistema de inscrição. Dentre eles está realizar ou atualizar o cadastro, selecionar o município, a unidade e o curso ao qual deseja concorrer, selecionar a respectiva classe de concorrência, digitar nos campos correspondentes do sistema de inscrição o número de inscrição do Enem ou do vestibular ou do passe e anexar cópias digitalizadas no formato PDF dos documentos solicitados no edital. O resultado e a convocação para matrícula deve ser divulgado no dia 10 de março.